Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos ganhar muito dinheiro aqui trabalhando honestamente de taxista. Aqui dentro do jogo Bici Online. Tudo preparado então? Bora pro vídeo! Bici Online Bici Online Bici Online Bici Online Bici Online Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva. 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 E aí 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 E o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo, valeu!